O ponto é, nós vivemos efetivamente, e aqui eu não quero ficar naquela expressão, a gente faz super simplificação, de vez em quando é coisa de coaching, a gente vai lá e começa a abraçar árvore. Então, sai um pouco da VUCA, ou da MUVUCA, como é apresentado, e começa a pensar no fato de que, de verdade, tendências tecnológicas estão aparecendo com uma frequência cada vez maior, e a gente está sendo obrigado a testar hipóteses com cada vez mais velocidade. Velocity acaba sendo um atributo interessante. Nesse aspecto, a incerteza também vem para a gente como uma grande dificuldade, nós temos, em relação à tecnologia, grandes, enormes incertezas. Quem desenvolve software há algum tempo, já passou por algumas jornadas, a gente já falou primeiro sobre virtualização, depois sobre containerização, agora se fala sobre tecnologia como função, aí se faz um retrocesso, porque isso parece não ser mais o caminho, aí você começa a falar sobre emergência das inteligências artificiais, você fala sobre dispositivos móveis. Cara, é tanta coisa acontecendo que é muito difícil você conseguir prescrever, não o estratégico, mas o tático de tecnologia de uma forma efetiva. Isso acaba sendo um problema. A gente tem informações de tremenda ambiguidade, porque, por exemplo, se assume incorretamente que existem soluções mágicas para se fazer software. Por exemplo, há bem pouco tempo atrás, todo mundo assumia que microserviços eram fórmula-chave para você poder fazer qualquer coisa, não tinha arquitetura de software sem microserviços, o que é uma tremenda besteira, inacreditável. Só que assim, todo mundo parece que passou a ter que desenvolver arquiteturas baseadas em microserviços, porque senão estaria errado. E, cara, o ponto todo é, quando você começa a olhar a infraestrutura baseada em microserviços, de onde vem essa empolgação toda? De uma síndrome que eu vou compartilhar com vocês. Você já ouviu falar de um conceito chamado Teenager Sex Syndrome? Não? Esse é um jeito bonito. Eu botei em inglês para poder ficar elegante. Teenager Sex Syndrome é a síndrome do sexo entre adolescentes. Uau! Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Síndrome do sexo entre adolescentes. Todo adolescente fala que já fez. E fala como especialista. Poucos fizeram de verdade, e os que fizeram, fizeram mal feito. É a mesma coisa com microserviços, tá? Todo mundo fala como especialista, mas não tem tempo para você ter transformado uma organização inteira em microserviços. Não tem tempo para você ter tanta gente no palco falando como mestre numa coisa que, enfim, não dá tempo. Você não faz uma transformação de um... Para você estrangular um legado, você está falando de um projeto de anos. Para você dizer que migrou para microserviços do jeito certo, aí as pessoas vão pior ainda. Você começam a falar, poxa, eu adotei microserviços, mas a gente está usando só todos os mesmos bancos de dados. Mas é a única coisa que a gente está fazendo de diferente. É, tá bom. Teenager Sex Syndrome. Para a tecnologia ser enabler, a colaboração é fundamental. Cuidado com o custo de oportunidade. E esse talvez seja o grande ponto. Nós, de tecnologia, precisamos começar a falar mais como para a gente poder colaborar com o negócio de fato. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Eu trabalhei a minha vida inteira em empresa de tecnologia. Eu trabalhei desde staff engineer, ou mais adiante, como CTO. E eu sempre me indignei com o fato de, na sala do conselho, as pessoas não saberem nada de tecnologia. E eu ficava louco da vida com isso. Quase me enforquei no pé de couve umas quatro vezes. Aí eu disse, não, tudo bem. Eles não sabem sobre tecnologia. Vamos fazer um acordo. Eu vou atravessar metade da ponte. Eles atravessam metade da ponte. Eles aprendem um pouquinho de tecnologia. Eu aprendo um pouquinho de negócios. Eles chegam no meio da ponte e a gente vai conversar. Sabe o que aconteceu? Fiquei na metade da ponte sozinho. Eles não vieram. Aí eu aprendi que no final do dia, como eu sou minoria, eu tinha que atravessar a ponte. E aí eu fui aprender a falar a língua dos caras. E uma das coisas que os caras falam é custo de oportunidade. Custo de oportunidade, de uma forma simples, é o que você está deixando de fazer para fazer aquilo que você está fazendo agora. E essa talvez seja uma das grandes variáveis para a gente pensar com relação aos nossos temas. Porque custo de oportunidade vai falar sobre a importância de você aprender a priorizar. E para aprender a priorizar, você tem que aprender o que de fato faz de importância, o que é importante para o negócio. Então, enfaticamente, se a gente não aprender que para poder determinar o que é custo de oportunidade, a gente tem que aprender a colaborar, nós temos problemas com isso. E aí, vamos lá.